Olá, galerinha! Eu sou a Rony Oliveira e sejam bem-vindos ao nosso canal! Gente, eu tava muito ansiosa pra gravar esse vídeo e agora, finalmente, eu encontrei uma loja que tá dedicada a material escolar. E antes que vocês me perguntem, porque eu já sei que vocês vão perguntar, eu tô na loja Calunga, aqui no Via Parque. E se ao longo desse vídeo você gostar de alguma coisinha que eu comprei e quiser ter uma igual a mim, é só você entrar no site, colocar a sua cidade e achar a Calunga mais próximo de você. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa o seu like, também se inscreva aqui no canal, me segue nas minhas redes sociais que vão estar aparecendo bem aqui na tela e, sem mais delongas, bora ver o vídeo! Pessoal, eu vou comprar meu material escolar completo, mas, pra esse vídeo não ficar muito longo, eu vou dividir ele em duas partes. Então, assim que vocês assistirem todo esse vídeo, deixe muito like pra eu já postar o próximo. E agora, vamos começar! Eu vou começar com o estojo, pra gente comprar as coisas que ficam dentro do estojo. Aqui estão os estojos e agora eu preciso escolher um. Ano passado, eu havia comprado um estojo com dois compartimentos. E esse ano, eu quero fazer diferente. Eu quero comprar um só, grandão. Então, Olha esse aqui, ó. Ele é grandão e bem bonito. O estojo é comprado e agora vamos pras canetas, lápis e tudo mais. Pessoal, tem umas novidades que estão muito legais e eu tô, tipo, muito louca. Bem solvente. Aqui já estão as borrachas e os apontadores. Eu vou comprar essa grandona aqui, que é minha borracha predileta. E vai durar bastante, pelo visto, né? De apontador. Pode ser esse aqui que carrega a pontinha. Me perdi. Ah, tá. Ou esse aqui, que é mais simples. Qual você acha melhor, produção? Esse aqui que carrega a ponta? A produção não sabe. Mas, eu escolho esse aqui. Agora, podemos ir para as canetas. Ah, régua e compasso. Gente, eu tenho uma coisa que é muito legal e que eu sempre quebro as minhas réguas. Quando eu comprava aquelas grandonas de 30 centímetros, eu quebrava a régua no meio. Então, eu pensei, poxa, vou comprar aquelas que são molezinhas, que você pode dobrar e virar do avesso, que ela não quebra. Então, vai ser essa aí mesmo. Gente, no vídeo de material escolar de 2017, eu comprei esse globe e eu ainda tenho lá em casa. Tá no enfeite da mesa. Ah, gente, comenta aí embaixo quem ainda precisa de massinha para a escola. Eu, infelizmente, não preciso. Mas, sério, quem dera era tão bom. Na minha era assim, se você fizesse tudo certinho, fizesse o dever, a professora te dava massinha e falava, seja feliz. Mas agora, não rola. Ali estão as réguas. E essa aqui, ó, é a que dá para dobrar e não quebra. Agora, eu posso levar uma rosa ou azul. Como minha cor favorita, vocês já sabem, é azul, vai ser azul. E compasso... Eu vou levar esse aqui. Ano passado eu esqueci de comprar compasso e todos os meus círculos ficavam incrivelmente maravilhosos. Agora, sim, vamos para as canetas. Aqui já estão todos os marca-textos. E ano passado eu levei esse aqui e acabou que sobrou várias cores do marca-texto. Então, esse ano eu vou levar o menorzinho. E que, com certeza, vai sobrar o rosa. Mas tudo bem. De corretivo, eu vou levar esse minizinho aqui líquido. E esse aqui em fita, que é muito bom. E quando acabar esse, eu vou ter o líquido. Ah, gente, uma caneta que eu gosto muito e a minha prova tem cartão-resposta. Então, uma caneta normal eu tenho que ficar, tipo, muito tempo pintando. Isso aqui se chama vida e é muito necessário e eu amo, gente. Tem uma pontinha maravilhosa, muito fininha. Olha isso. Ah, pessoal, eu estava dando uma olhadinha e eu achei essa caneta aqui que apaga, gente. Lembra que eu tinha falado de novidades? Então, essa aqui é uma. Tem uma borrachinha fixada na caneta e daí você escreve e apaga. É muita informação pra mim. Mas eu vou levar. Agora a caneta normal de escrever. Eu vou... A primeira que eu vou pegar é a minha predileta. E essa aqui, gente, a pontinha dela é o mundo se acabando. É super fininha e minha letra fica muito lindinha. Vocês gostam dessa aqui também? Comenta aí embaixo. Mais caneta azul, porém, essa aqui é a caneta, né, gente? Gente, olha isso. Tipo assim, a caneta Tumblr que você respeita, né? E de caneta colorida... Vou levar essa aqui que foi a mesma que eu comprei ano passado. E uma coisa diferente que eu achei muito fofinha e que eu quero... É esse trio de caneta aqui, só que diferente. Gente, o corpo dela. Agora, o lápis de cor. Gente, quando eu bati o olho no lápis de cor, eu fiquei simplesmente encantada, gente. É sério, eu achei muito massa. Olha isso, gente. Ele é preto e a ponta dele é macia. E também escreve em papel negro, sabe? Gente, eu precisava. Quando eu olhei, eu falei... Cara, é você. Vamos à próxima coisa que eu não esqueci, mas vamos encontrá-la. Lembrei. Post-its. Oi, amor. Achei. Olha, ano passado eu comprei um bem grandão. Eu achei que foi bastante desnecessário. Porque se você for na minha mochila do ano passado, ainda tem post-it guardado. Então, esse ano, eu vou comprar esse aqui que é bem menorzinho. Esse aqui que é tipo uma setinha e pra você, tipo assim, olha, tem um dever de matemática. Você escreve mate 1, por exemplo, e cola no caderno pra fora. E você sempre vai estar avisada e nunca vai ganhar uma ficha. Agora vamos ver as pastas. Produção, eu não levei lápis. Agora que eu percebi, ele tá bem aqui me chamando. Vou levar esse aqui, que tem o estilo de ponta, que eu gosto bastante. Que é uma mais durinha. Ok, agora vamos para a pasta. Pessoal, eu acabei voltando aqui e eu vi uns post-its que talvez eu precise. Olha aqui. Ele é maior e eu sempre preciso escrever um textinho importante. Então, tá aqui com uma cor diferente. Eu vou levar esse rosa bebê e esse azul bebê que eu achei muito lindo. E agora vamos voltar para as canetas, que eu acabei precisando de mais uma coisa. Nossa, olha isso. Olha quanta caneta. Não vai acabar nunca. Ali estão as canetas. E aqui também. Ah, é a canetinha. Então, gente. Eu preciso de mais um marca-texto e caneta colorida. O marca-texto está por lá. Então, vamos lá. E depois voltamos aqui. Pense bem. O marca-texto que eu mais uso é o amarelo. E nesse quarteto aqui que eu comprei, só vem um amarelo. Então, eu vou comprar mais um. Ou melhor. Dois marca-textos a mais. Eu sempre perco um ou... Perco ou também eu posso perder. Enfim. Vocês já entenderam, né? Tipo, dentro do sofá, em cima do guarda-roupa. Várias possibilidades. Então, eu queria comprar... Essa caneta aqui, que ela é diferente. Ela tem a ponta mais grossa. Então... Eu quero... São coisinhas minis. Olha isso. É uma canetinha minis. Eu vou levar essa. Eu gosto de ficar com várias cores. Sabe que é também... Então, é? Tudo bom? Prazer, Lohane. Já estão saindo. O que é isso? O marca-texto é dessa cor aqui, gente. Não, é mentira. Esse rostinho pastel. E rosinha. E a... Não acredito. Meu Deus, o marca-texto é dessa cor aqui. Alguém me socorre, senão eu vou levar todos eles daqui a pouco. Não vou sair mais daqui. Tem um telefone tocando. É o seu? Não? Ok. Relo, tell me my own way. Gente, olha aqui. Eu tô pensando, assim, talvez eu precise de um... Marcar-texto diferente pra fazer a mesma coisa que os outros fazem. Marcar o caderno, né? Eu não ia conseguir sair daqui sem ele. Eu ia sair com a consciência pesada, tá, gente? O cheirinho de giz de seré é tão bom. Então foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E se vocês quiserem o próximo com a continuação dos meus materiais escolares, deixe o like. Até o próximo vídeo e... Beijos! Tchau!